Pequenas empresas, grandes negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Em 90, a Editora Globo tá com a bola toda. Araponga, o mais brasileiro de todos os espiões. Ninguém é capaz de pesquistá-lo. Acontece que eu não vim aqui fazer sexo. Eu vim aqui tentar fazer uma droga de uma entrevista. Magali Santana, jornalista. Um grande talento pra virar notícia. E muita sorte pra brincar com o perigo. Eu tô aqui com o senador. Ele tem um troço. Ele tem um troço e eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart. Araponga, estreia segunda, dia 15. A Globo 90 é nota 100. Amanhã, Terce Gonçalves é La Mama. Quanta vez o senhor funcionou? Eu sei que é isso. É, o senhor nunca funcionou. La Mama, série brasileira em cinco capítulos. Estreia amanhã, depois de Rainha da Sucata. Oferecimento Nova Lavadora Sugar Lavo Máximo por um preço mínimo, dois anos de garantia. E azeite de oliva malaguenha, agora também virgem extra em vidro. Estreio Mundial da História de Adão e Eva. É a maior porcaria que eu já vi em toda a minha vida. Eu devia ter comido as maçãs. Fico melhor com urticária. Aqueles dois patifes nem tiveram coragem de aparecer. Eles pegaram você, Tony. Pegaram pra valer. Eu nunca vou perdoar eles pelo que fizeram com essa história. Qualquer um que pega uma pessoa doce como a Eva, transforma ela em dançarina. Pode dar adeusinho aos seus dois milhões. Não vão nem passar em drive-in em dia de chuva. Eu vou conseguir meus dois milhões de volta. Não fico preocupado com isso. Meninos, se espalhem e tragam ele aqui. Podemos surrar eles só um pouquinho. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica iniciam a seleção para o serviço militar. Com a avaliação psicológica, a entrevista, o exame de saúde e o teste físico, a seleção garante a presença do jovem brasileiro nas Forças Armadas. A nação merece o melhor. Compareça. Serviço militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Festival da Primavera. Sucessos do cinema e médicos na TV. Esta terça, sexo, intriga e adição. Da obra de Harold Robbins, Os Desalmados. Quarta, acabar com a corrupção na polícia de Nova York. Uma questão de honra. Quinta, George Segal. Um advogado pensando como livrar-me da mamãe. Sexta, estudantes de um internato planejando uma grande devolução. E, palma de ouro em cane. Festival da Primavera. A partir desta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. É impossível ele ter achado a cabra nestas águas. É uma cabra dodona. Ninguém jamais achou uma oferenda a Dionísio nesta região. E também não sei porque vim até aqui, puxa. Estou achando a missão ridícula. Arqueologia é a sua profissão, professor. Só sei que vi ele subir com esta cabra. E ele estava mergulhando aqui a seis metros de profundidade. Então vamos acabar com isso. Eles chegaram por acaso e bagunçaram a vida de uma garota. Devagar, não corra. Gary Grant, daqui a pouco, no Corujão. A Globo 90 é nota 100. Cadeia de Paradeus. Como, cracereiro, sei que ninguém neste mundo pode esperar a justiça se não estiver muito bem escorado por gente muito graúda. Por tudo que é direito, o professor é que devia estar na cadeia. Sofia, toalha quente, por favor. Tem certeza que entregou meu bilhete à Helena? Coloquei na mão dela. Perguntei se ela queria responder. Mas sua mãe entrou e disse não. Ela nunca vai a imperdoar. Deixar uma noiva no altar, mesmo para ir para a cadeia, é imperdoável. A toalha quente, Sofia. Eu só tenho duas mãos. Eu não posso trocar a fralda do bebê e pegar a toalha quente ao mesmo tempo. Espera aí. Eu não posso trocar a fralda do bebê e pegar a tralda do bebê. Tchau, tchau.